Lá lá lá, lá lá lá, lá 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 Desde quando eu te conheci Tantas coisas mudaram em mim Você mudou minha vida E o meu coração Hoje eu vivo sofrendo, chorando em vão Quantas vezes nós já choramos Por muitas coisas nós já juramos Você juro me amar e nunca me deixar Hoje só emoção nunca mais vai voltar Aonde está você garota? Por favor volta pra mim Eu não sei mais o que fazer, não sei Sem você não vou sorrir Aonde está você garota? Por favor volta pra mim Eu não sei mais o que fazer, não sei Sem você não vou sorrir Tanto tempo já se passou E eu não pude te esquecer Mas a última vez que eu lembrei de você Foi naquela sua foto olhando pra mim Se eu pudesse voltar no tempo E descobrir por que acabou Eu pediria a Deus que é o nosso Senhor Que mandasse você Volte logo, amor Aonde está você garota? Por favor volta pra mim Eu não sei mais o que fazer, não sei Sem você não vou sorrir Aonde está você garota? Por favor volta pra mim Por favor volta pra mim Eu não sei mais o que fazer, não sei Sem você não vou sorrir Desde quando eu te conheci Tantas coisas mudaram em mim Você mudou minha vida E o meu coração Hoje eu vivo sofrendo Chorando é bom Quantas vezes nós já choramos É, por muitas coisas nós já juramos Você jurou me amar E nunca me deixar Hoje só emoção Nunca mais vai voltar Aonde está você garota? Por favor volta pra mim Eu não sei mais o que fazer, não sei Sem você não vou sorrir Aonde está você garota? Por favor volta pra mim Por favor volta pra mim Eu não sei mais o que fazer, não sei Sem você não vou sorrir Tanto tempo já se passou E eu não pude te esquecer Mas da última vez que eu lembrei de você Foi naquela sua foto olhando pra mim Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar no tempo E descobrir por que acabou Eu pediria a Deus que é O nosso Senhor que manda Se você volte logo, amor Aonde está você garota? Aonde está você garota? Por favor volta pra mim Eu não sei mais o que fazer, não sei Sem você não vou sorrir Aonde está você garota? Por favor volta pra mim Eu não sei mais o que fazer, não sei Sem você não vou sorrir Tchau